Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, antes de começar o vídeo, vou mostrar para vocês que agora eu tenho meu carro licenciado para poder usar, envi para ele lá, como eu tinha mostrado no último vídeo, e agora ele postou no Detran aqui, está com um verde aqui, falando que está tudo ok, então está aqui meu nome, como eu botei, a placa, o RG, a placa, agora eu vi que a placa e o RG tem a mesma coisa, é padrão para todos os carros, RG e placa, é a mesma coisa, aqui está o veículo, está o neon e aqui está a foto, então agora a gente pode estar usando, a gente pode estar usando o nosso carrinho de boa, então, só queria mostrar isso para vocês aqui, então vamos lá para o vídeo. Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, você está ligado aquela caminhonete preta que a gente tinha lá, então, a gente trocou, o admin ele tirou aquela caminhonete, e agora a gente teve que comprar uma outra, aí a gente decidiu ir comprar uma, vocês vão ver agora, eu vou ter que pegar o dinheiro e dar uma equipada nela ainda, mas se liga nessa porra que a gente pegou, se liga, Olha o tamanho dessa porra, mano, seis rodas, velho, seis rodas, dá um foda, moleque, se liga, muito top, velho, vamos olhar ali por dentro, como é que ele é, cheguei, eita porra, está trancado, calma, não vai bater nele não, Aqui destranquei, de boa, aqui está ele por dentro, é simplão, né, agora a gente vai lá dar uma equipada, mano, vamos lá, vou ter que pegar o dinheiro aqui no banco, Como vocês viram lá agora, meu, agora eu posso dirigir aquele Cayman de boa, Cayman, Cayman, Porsche 718 Cayman S, aquele lá, agora a gente pode de boa, que agora a gente já está registrado, velho, então, está tranquilo, não, não, agora eu só não preciso botar mais nenhum nos carros, senão eu vou ter que pagar aquela cota gigantesca lá toda hora, mano, toda hora não, não é fixo, né, mas, isso aí a gente vai pintar de preto, esse carrão aí, velho, Cadê, cadê, apertar aqui, retirar, cara, eu vou gastar 35 pau nesse carro, mano, mais do que isso, não vai dar não, senão eu vou ficar sem dinheiro ali, 250, tá tranquilão, né, raça, eu esqueço, velho, vai, abre, vai, tio, eu vou botar, vamos ver se dá pra deixar ali rápido, Só que esse carro aqui não vai ser pra correr, né, mano, vai ser mais pra, pra ficar lá na favela, tá ligado, deixa eu vir aqui, Nossa, bicho, ele dá medo, mano, se ele deixa ele pretão, tá ligado, os rodão, moleque, olha os rodão, que sinistro, será que tem uns rodão mais top lá pra deixar ele, velho, Vamos ver se a gente pode trocar essas rodas aí também Vou virar aqui Os pessoal não tá conseguindo entrar, tá conseguindo entrar já É que o servidor trocou de IP Então, o pessoal tá com, nesse momento, tipo, trocou agora, então o pessoal tá entrando ainda Ai, caralho O servidor BR que tava aqui, tava muito ruim, vocês viram, tava muito lagado, né, no último vídeo aí, tentando conversar com o cara e nada Então ele trocou de servidor, ele vai esperar um pouco pra pegar um BR, velho Servidor BR, bom, né Vamos lá Principal, vamos trocar a cor primeiro, né, porque senão a gente vai ficar sem money Resplay, primary, classic, black Ah, eu quero um fosco, mano Mate Mate, não Pode que esse carro, ele é meio sujo dos lados, né, mano Carro, mano Nossa, 5K, mano, que isso, calma aí Uma pinturinha, 5K, deixa eu ver aqui primeiro Ah, 5K, mano Vai ter que ser esse aqui mesmo, hein Black, de boa Já pegamos esse aqui E agora a secundária Também tem que ser black, né Aí, deixar o carrinho tudo preto Tranquilo Agora o principal também, que é a cor do vidro Vou deixar pretão também Ou é, wheels, não, window Pô, pô, aí, mano Dá pra deixar o da frente, né Acho que é padrão Da frente não dá Mas o outro lado fica certinho De boa Ah, o que que tem que trocar agora É a roda, né Roda? Será que a gente troca a roda já? Vamos trocar uma roda Ah, wheels, wheels, wheels A gente tá off-road, né Hum, como é que é, né Beleza Mas a gente não vai pegar off-road A gente vai pegar uma tuner, deixa eu ver Não, tuner também, não A gente vai pegar um high-end High-end? High-end, moleque Calma aí, né, tios, ó Ah, a gente vai pegar um troço assim que Que dá aquele gás, né Isso aqui, mano Deixar pertinho assim Será? Isso aqui? Tem muita roda top, né, mano É muito difícil de escolher uma certinha, velho Cada um gosta de um, né, velho Ó, isso aqui é massa Essas aqui, ó Essa primeira já é top, ó Eu já acho que essa primeira top, mano Vai ela Agora é o seguinte Tem como trocar a cor? Tem Dá pra deixar um carbono Hum, eu quero deixar um verdinho, né, mano Vocês estão ligados que sempre tem que ter um verde, né, mano Ahn Face green, não, né Quero Quero aquele green que a gente conhece Esse aqui, porra Tem que ter pra identificar quem é nós, né, velho Ahn Tem algum acessório que dá pra botar? Os acessórios aqui não presta Tem spoiler esse carro, não Ahn Tem isso aqui? O que é isso? Hum É uma grade, ó Daí é essa, essa Entendi Esse carro aqui tem algumas coisas que dá pra modificar, mano Vamos dar uma olhada mais aqui Exaustor Não Ok, isso também Não Greenwood Hum, aqui em cima Pra botar um pneuzão Ou não Ou não Caralho Deixa essa porra de pneu fora Que ficou feio pra cara Não Uf O que que seria isso? Hum, teto Teto é bom, hein, mano Aquelas luz on, hein Ó, sem fica assim Mas se você botar aquelas luzes ali, ó Pretinho, pá Gostei desse A gente tá com 20 mil, hein É Ignição Mano, a ignição não dá, mano Essas paradas é muito caras Esse carro não vai ser pra corrida, velho Não tem necessidade Eu posso até botar um freiozinho Botar um freio Um freiozinho Um freio pra que não há correr tanto, mano Não é? Não precisa, não precisa Transmissão Também não Suspensão A gente pode dar uma rebaixada, né Ó, assim ele é altão E assim ele fica baixinho Eu não quero carro baixinho, mano A parada é ele é altão assim Que fica top, né Ó Isso aqui é encostando Vou pegar isso aqui, mano Tá de boa Armo Isso aqui seria Vamos pegar uns 20% Pelo menos, hein Pra tomar bala e não morrer, tá ligado Bumpers Será? Se tem alguma coisa de bumpers Tem, ó Caralho Tem um monte de coisa, velho Tem pra puxar a parada, pá Mas eu gostei disso aqui não Vamos ver o de trás De trás Eu gostei, ó Tem esse aqui cromado E tem esse aqui pretão Mas ele tá pra que isso? Deixa eu ver É só pra proteger, né Mano, ó Dá uma proteção a mais Ali no carro Deixa eu ver se tem esse aí É, vamos botar só pra dar um Uma diferença Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mexer Suspensão Bumpers Light Light Vou botar um neonzinho Não aquele debaixo do carro, né Plate É Vou botar um plate aqui black também Então, olha que ditando pra caralho Eu nem tô vendo, velho E turbo é caro, mano Turbo é 55k Eu não vou gastar com essa porra, não Então, acho que deu, hein, velho Não tem mais nada pra gastar, não, hein Não tem exaustor Não tem as paradas Deixa eu ver se tem alguma coisa que é barata aqui Break, não Suspensão já foi, ó A gente podia ir lá pegar, mas não Deixa quieto Acho que ia tá bom Tá bom do jeito que tá Deixa eu tirar essa seta Aí, mano Agora sim Se liga, hein Olha o monstrão aí, ó Rapaz, mas se deixar esse carro um pouquinho mais rápido Ele ia ficar top, hein Mas a parada que a gente vai usar ele lá na favela Agora é o seguinte Eu vou lá salvar Deixa eu botar o cinto Eu vou lá salvar ele E puxar de novo, velho Pra ver se salvou, né As modificação que eu fiz Aqui, às vezes Não salva Eu já tô ali, ó Vendo que tem a parada em cima Atrás Tem as rodas Os detalhes das rodas Tá tranquilo Vamos dar uma olhada Salvar e testar Opa Radar, radar Vamos devagarzinho As peças estão de uma caída Mas tá de boa Normal, né? Vamos virar pra cá Estão chegando Vamos fazer aquele teste Tá um cara bombado ali Vamos tirar o cinto Vamos guardar Agora é a prova, hein Agora é a prova, hein Será que vem? Ah, vem sim Aí, caralho Ficou de boa Tudo certinho Nada errado Agora a gente vai lá pra favela Ficar lá, mano Minha arma tá lá na favela Os moleques devem estar lá já Eu tô indo pra lá É, te usou Agora o carrinho tá top, hein Todo mundo lá da facção Acho que vai pegar um desse Você só tem que guardar esse dinheiro Ali num banco ali pra cima Porque se eu morrer Eu perco em tocar, né Olha esse drift O que que é isso? Esse drift foi top demais Olha o tamanho dessas rodas, véi É quase o tamanho do meu personagem, mano Olha isso O personagem agachado O tamanho das rodas, véi Você é louco, mano Deixa eu trancar essa porra aqui, né Ah, não botei pra salvar ainda Mas deixa eu só depositar Depositar 8,500 De boa Ficou aquele dinheiro todo bugado ali Mas é só eu sair do servidor Que meu dinheiro fica normal Fica 288 reais O último vídeo Os últimos vídeos Vocês acharam que o cara Tinha me dado dinheiro pra caralho Em vez de gerar pra garagem Não vou poder voltar depois Que reiniciar Ah, vai reiniciar o servidor, mano Então deixa eu voltar lá pra garagem Então assim que o servidor voltar Tá ligado? Assim que o servidor voltar Eu continuo com vocês Demorou? Vou voltar lá pra garagem Fala rapaziada Voltando aqui Cheguei aqui na favela Só que isso aqui já é outro dia Já é outro dia E tem uma coisa que eu mudei, mano E já vou falar por quê Mudei a cor da roda ali do lado Vocês estão vendo que agora tá preto Tá pretão, de boa Então deixei o carro todo preto Por quê? Eu tirei uma print E postei lá num grupo Da milícia E o pessoal falou Que meu carro tá parecendo Da carreta furacão, mano Então Eu peguei e troquei E deixei essa porra aqui Do jeito que tá, tá ligado? E começou a chover E certeza que meu jogo vai cair Porque a internet vai cair Vocês querem postar? Fica esperto, fica esperto, hein Começou a chover forte, vamos lá Eu vou aqui na casa Porque Eu vou pegar um Devolver uma AK Que eu tenho aqui Do Lanzinho Que eu venho pra ele Aí deixou o carro dele ali E beleza, né Deixou o carro aqui trancado E como é que eu passo? Só que eu passo Sai da frente aí, tiozão O que é que eu passo por cima? Caralho Ah, sabia? O que é que eu falei? Demone Calma aí que já volto Bom, rapaziada Voltando aqui Eu não consigo entrar na porra do carro Porque eu tranquei, né Então Vamos embora lá Vamos embora lá na casa Que ele já tá lá na casa lá esperando O meu carro voltou ali pra trás Tava parado aqui Caso tá logo aqui na frente Aqui tá o carrinho dele Aqui Ele botou um pneuzão em cima Botou umas rodonas ali também O que deixou o carro ali Na posição que dava pra passar carro, né Então não fez sentido nenhum Acho que ele tava na casa lá Não tô vendo ele Essa porra Cadê ele, mano? Cadê você, ô demônio? Daqui a pouco ele sobe Tem que vir aqui pegar A AK dele Deixa eu pegar aqui Ele tem Não sei quantas balas que ele tinha Mas eu vou pegar 160 balas Vou pegar E uma AK E ele vai me dar E ele vai me dar mais uma pistola Já tem uma ali Então ele vai me dar mais outra Deixa eu descer aqui Toma aqui, ô A sua Sua AKzinha De novo A gente passa aqui Da pistola Você vai fazer patrulha aqui Com a AK? Vou pegar a minha lá também Vou, vou sim Calma aí, então Beleza Deixa eu ver Qual que é a minha nossa Eu sempre esqueço Acho que é a minha casa, velho Deixa eu olhar aqui Deixa eu guardar aqui A pistola que ele me deu Cadê? Agora a gente vai pegar aqui A nossa casinha, né? Agora vamos equipar aqui Quando você fica falando Pega uma AK Então tá bom, caralho Tá aqui a AK, mano Vamos aqui equipar uma Bala Carregar 150 Acabou Estamos agora armados, mano Agora a gente tá armado Vou sair aqui, ó Vamos dar uma subida Aqui em cima Só pra gente ver Se não tem nenhum Trombadinho por aqui Vamos dar uma olhada Lá pra cima Foi lá Que eu me deitei Na última vez, né? Que me deitaram Deixa eu ver Eu lembro Porque eu não morri Vocês não sabem Se eu morri ou não Porque eu acabei com o vídeo Então eu não morri Pra vocês Deixa eu ver aqui Quem tá aqui Ah, ele trouxe o carro dele aqui Tranquilo Meu carro ficou lá embaixo Trancado Aqui não dá pra roubar Os carros Não tem tipo opção Pra eu poder roubar Eu não sei se tem Um emprego específico Mas acho que no outro Servilho que a gente jogava Tinha opção pra eu poder roubar Deixa eu sair aqui Já tá aqui Vai fazer patrulha de carro? Não, vamos descer lá pra baixo Beleza Não abatei não, caralho Cuidado do meu carro aí Tá com filhão furado? Não, tá de boa Deixa aí Está sendo certinho, pô Tá certo E esse pendelzão aí em cima? Vai que algum meu que fuga Nossa, você não podia ter Comprado o igualzinho não, cara? É, aqui eu não tinha O estoque tinha acabado Não, pode cair Estação de um jeito Que os caras não consigam passar Que vocês vejam daqui Qualquer um passa, velho Estão estação aí Pô, o cara bota o negócio Quase lá dentro da casa É Foi erradinho Pronto, agora se o cara passar Tentar forçar a passar aqui Dá uma bala no pneu dele Não tem nem estrada pra ele passar Então, cara Deixa eu ver onde eu posso ficar Aqui Eu sei um lugar muito top Pra poder ficar olhando, velho Mas Eu não vou ficar lá, não Lá é só pra ocasião De última hora, tá ligado? De emergência Eu vou ficar Deixa eu ver Acho que vou ficar aqui Nessa parte aqui Subir aqui Olha lá Agora eu venho por aqui De boa Olha lá A gente tá tranquilo A gente tá olhando A parte inicial da favela Mano Como eu falei pra vocês Vai vir pra cá Pra gente ficar olhando a favela O foda é que os caras Podem vir lá de cima A gente só tá em dois E a gente tem que ficar olhando A entrada da favela Mas agora a gente tá Com a AK aqui, velho Acho que essa AK aqui Dá pra gente dar uns títulos Com aquele treinamento Que a gente fez E eu vou fazer mais treinamento, velho Ó Dá pra descarregar nos caras Acho que vou fazer Uma patrulha lá pra cima, cara Só pra dar uma vistoriada, tá ligado? Vamos ver se não subiu Não tem ninguém lá esperando nós Antes de terminar Vou fazer uma patrulha Lá em cima, ó, cara Na parte de cima Demorou Só pra ver se... Não, não Vou fazer aqui Tá aqui embaixo Aqui mesmo Dá pra entrar Foda que o clima Tá ficando de noite, velho Fica ruim pra poder ver, velho Vamos subir aqui Aqui é um local Que é fácil pra gente subir Mas muitas vezes Os caras ficam aqui em cima Tá ligado? Vamos dar uma desveiada Os caras podem vir Da outra favela Daqui do lado, né? Ali tem uma passagem Mas aqui dá pra também passar Vamos dar uma olhada Ver se não tem ninguém Observando aqui Porra, cara lá, mano Que susto, mano Que susto Achei que era alguém ali Mas era um poste De boa Acho que não tem ninguém aqui pra cima Vamos subir por aqui É, acho que não tem ninguém aqui Campeerando Querendo pegar nós costinhos, né? Vamos dar uma desveiada ali Na favela dos caras Vou olhar aqui pra baixo Aí ali pra baixo É outra favela Dá pra gente invadir eles por ali E eles também invadem nós por aqui Tá ligado? Eu sempre tenho que ficar de olho Nessa porra aqui Agora vamos descer Dá pra ficar Tem uma posição aqui Opa, opa Opa, calma Sem Sem virar bebinho Tem uns lugarzinhos aqui de cima Que é bom, cara Ficar olhando Deixa eu ver se isso aqui É um lugarzinho bom pra ficar Ó, aqui já dá pra ver também Ufa, quase que o cara lá embaixo Susto, porra Olha lá o outro lá Se fosse bandido Eu já tomava na cara Já sentava o dedo nele Ele nem sabe que eu tô olhando pra ele Mas aqui a gente tem visão Completa lá de baixo Como a gente tá em dois, mano O certo seria a gente Um olhar aqui E outro olhar lá do outro lado Tá tranquilo Então já deu pra ver um pouquinho aí Da favela E é assim, mano A gente tem que tomar conta da favela, cara Às vezes vai dar tiro Às vezes não dá, né Então eu vou tá ficando com o vídeo por aqui Se o vídeo for mais pra mostrar o carro Que a gente pegou novo agora Aquele carro lá agora é padrão da milícia A gente trocou, né Tivemos que trocar Que a Diminha vai tirar aquele lá Então eu espero que vocês gostaram Deixem aquele like Compartilhem Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo